E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês 911 Operator, ou como se fala em inglês 911 Operator Basicamente nesse jogo você é um operador de central de emergência Onde você tem que acionar viaturas, ambulâncias ou carros de bombeiro Através da cidade com as emergências que acontecem Então vamos lá, vamos iniciar o jogo, esse jogo ele é bem frenético Eu tô numa cidade pequena aqui, e vocês vão ver que vai ser frenético ainda assim, cara É impressionante esse jogo Então vamos lá, os carros vão se separar, temos a nossa primeira coisa É, overdose de droga, vamos mandar nosso helicóptero pra cá E temos uma ligação, qual a sua emergência? Um acidente de carro, aonde aconteceu isso? Ok, rua independente, e tem alguém machucado? Sim, duas pessoas machucadas, vamos mandar você pra cá Tá, quem causou o acidente? É, o outro, o cara aqui, tá bêbado E nenhum veículo bloqueando os caminhos Oxe, a gente não precisa de, de, dos bombeiros pra lá, tá ligado? Então no caso a gente vai precisar de uma ambulância e de um policial Tá vendo que ele divide, o azul seria do, vamos pausar aqui O azul então seria do policial E o branco seria do hospital, ok? Temos mais alguma coisa aqui Que é um ataque epiléptico Manda a ambulância pra lá, ok? Nossa, o helicóptero já tá chegando lá embaixo Vamos despausar Esse jogo é bem, bem caótico, cara Por enquanto até agora não tem nada Mas vocês vão ver que, tipo A merda acontece tudo na mesma hora, tá? Nós temos o que aqui? Um problema elétrico Vamos mandar você pra cá, ok? Clica você Ok, ela já tá indo, ótimo Temos mais uma ligação Call, sem emergência Ai, velho Eu odeio quando liga assim As pessoas ligam sem querer pra cá, velho Olha isso Tem alguém aí? Eu acho que era uma pessoa, pra falar a verdade Mas eu desliguei No final do dia a gente consegue saber o que era o problema Nós temos aqui um nascimento de criança Meu Deus Vai lá, ambulância Não deixa morrer, não O helicóptero já tá aqui Ok, já tá aqui as pessoas Estão resolvendo Como vocês podem ver Os policiais estão prendendo os suspeitos E os caras aqui da ambulância Estão curando as pessoas Tá, teve um machucado com lâminas afiadas Manda você pra cá É, ambulância já tá chegando lá Naquela puta que pariu de lugar E, velho Vai demorar pra vir aqui ainda, hein? Meu Deus É, tem o que aqui? Um ataque químico, é isso? Não é um ataque químico Mas um... Uma parada química, tá ligado? Mas fica bem perto dos bombeiros Mais uma ligação? Qual a sua emergência? Um acidente de carro Aonde isso aconteceu? Rua ou lá aí Tá É, tem alguém machucado? Duas pessoas machucadas Manda o helicóptero pra cá E a polícia pra cá É... Tem algum veículo bloqueando o caminho? Tá, um carro não pode mover Então a gente vai ter que mover Vai ter que mandar o... Os bombeiros pra cá Ok Por causa que tem carro bloqueando o caminho Então ele é vermelho Eu vou mandar esse cara aqui Quando ele terminar, ok? Nós temos aqui pra polícia E ambulância, ok? Pode ver que o jogo ali Começa a ficar frenético Na hora de pico, digamos assim É... Ok Você tá chegando aqui ainda O médico O cara já tá lá pra atender Temos aqui o que que é Um ataque de coração E aí? O que que eu faço? Você tá lá na puta que pariu Uma nova ligação Qual a sua emergência? Um acidente de carro Aonde isso aconteceu? Ok Aqui um acidente de carro Tem alguém machucado? Tem alguém machucado Manda pra cá É... O que que aconteceu? É... Tem algum veículo bloqueando o caminho? Tá, ok É... O que causou o acidente? Tá, tem um... Uma coisa aqui também Vem pra cá Tá, você vem pra cá Terminou já aqui Vai aqui rápido Porque se não vier o bombeiro aqui Os caras vão ficar parados aqui Esses dois... É... Tanto o médico quanto o cara Então não é muito efetivo isso, né? Vamos dar um wait aqui Ótimo Foi resolvido Até agora tudo bom Vamos mandar você aqui no meio Pra ficar mais de boa Tá, você vem pra cá E você vem pra cá, ok? E eu preciso de um bombeiro E eu preciso de um bombeiro Não tinha um bombeiro aqui Você vem pra cá, ok? Já terminou aqui embaixo Mas você pode ficar aqui Aqueles casos lá em cima Consegui resolver Ainda bem O que nós temos aqui O que é isso aqui? Geólogo Info Tentativa de suicídio Eita, lelê Qual a sua emergência? Mais um carro de acidente Meu Deus Onde aconteceu isso? Tá, foi aqui Um acidente de carro Mandou o helicóptero pra cá Que tá mais perto É... Tem alguém machucado? Tá, peraí Não tem ninguém machucado Tá, você... O que causou o acidente? Tá, vamos mandar a moto aqui Ok, vamos dar um wait aqui Então é só uma polícia lá De boa Tem mais um caso aqui Eu te preciso de uma... Uma coisa E o policial pra cá O que que é? Guerra de gangue Cinco suspeitos armados Fuck Vou ter que mandar várias pessoas pra lá Senão vai dar merda Você vem pra cá Você já tá chegando lá E o que mais que nós temos? O que que é aqui? Alguém já tá chegando aqui Overdose de drogas Cidade mais linda Cidade mais linda, né, cara O que que nós temos aqui? Mais uma coisa lá Vai lá E temos mais uma ligação Qual é a sua emergência? O que que nós temos aqui? Olá, tem alguém aí? Tá Se você não falar, por favor pressa qualquer dígito no seu telefone, ok? Até agora nada Ah, o cara ligou acidentalmente pro telefone Filho da mãe, né, cara? Você tá indo aonde? Tá, você vai vir pra cá E você vai vir pra cá, ok? Por que que vocês não tão resolvendo isso aqui? Precisa de um carro de transporte aqui Tá, você vem pra cá E você vai atrás daquele negócio Aqui tem uma guerra de gangue Tive que mandar várias pessoas É... Ai meu Deus Qual é essa emergência? Tá ficando complicado já Meu Deus O bebê está respirando O bebê está vivo Alguém jogou o bebê num lixo Aonde você tá falando? Como é que é? O bebê está chorando Ok, eu estou mandando alguém pra aí já Ok, vamos parar Temos algo aqui também Incêndio Vou mandar você pra cá Você tá vindo aqui já O helicóptero vai pra cá também É um bebezinho Coitado E como é que tá essa guerra de gangue aqui? Ah, difícil Olha o bebê aqui Coitadinho Véio Essas mulheres aí, cara Vou te dizer Vem pra cá Holy Fuck, véio É muita coisa Você vem pra cá Ok E você vem aqui Pega esse cara Não sou de peito armado Você vem pra cá também Não pode Faltar mais dois minutos ainda, cara E olha só Quanta viatura eu tive que mandar lá Por causa desses filhos da mãe, né, cara Ok, tem um problema aqui Polícia, não pode usar? Polícia pra cá Ok, a polícia tá vindo Os caras já estão combatendo incêndio aqui Tem mais um caso É aqui embaixo Preciso também de assistência médica Vem pra cá Vem pra cá você, ok? O bebê tá tudo certo, pelo que parece Abuso de família Ok, mais uma ligação Qual a sua emergência? Vem de volta isso, cara Liga de volta Liga de volta What the hell Eu posso tentar localizar isso aqui Mas É bem provável que não é nada Vamos ignorar Temos um caso aqui também De luta Mandar ambulância E eu preciso de uma polícia também Mas eu tô sem polícia no momento Por quê? Tá todo mundo nessa porra de guerra de gangue aqui Você tá livre? Não Você tá livre? Tá todo mundo ocupado Velho do céu Eu também preciso de um De um De um Coisa pra O pessoal tá parado aqui Por causa de Machucado Principalmente machucado Manda você também pra cá, ok? Não, você vem cá Tem ninguém aqui, cara E você? Precisa de alguém aqui pra transportar o O cara preso Ok, você pode sair já? Não Mais uma ligação Qual a sua emergência? Um acidente de carro Onde isso aconteceu? Cal X Street É, tem alguém machucado? Ninguém machucado, ótimo Tem algum veículo bloqueando o caminho? Ok Vou ter que mandar um coisa Ainda bem que tem um coisa aqui Bem de boa E você Vem cá Eu preciso de polícia, cara Velho do céu Eu preciso de polícia urgente Não posso fazer nada Minha polícia tá tudo aqui Nessa droga de lugar Vem pra cá, fião Onde é que você tá saindo? Meu Deus Meu Deus, tem muita coisa lá Mas eu não posso fazer nada Você vem cá Teleciona você Teleciona você Não consigo As vezes parece que buga, cara Não entendo isso É, ok Você tá livre Você vai lá, ok Carro de polícia Carro de polícia Vem cá Que eu já vou liberar Essa viatura aqui Ok Tem muita pessoa pra prender aqui Precisa de polícia Mas, cara Não posso fazer nada O ruim desse jogo É que não tem Uma trilha sonora muito boa Na minha opinião Ok, terminou isso aqui? Ah é Algumas pessoas terminaram Já tá resolvendo Em 20 segundos resolve Ótimo E você Precisa de alguém aqui De um policial Correto? É isso mesmo Tá Você Vai pra lá, ok Você aqui Vai pra lá E você Policial Vem pra cá, ok Não Vem pra cá Acho que eu preciso De alguém aqui Já acabou O meu plantão Não vai aparecer mais nada Pra mim Pelo menos, ok Só que ainda Eu tenho que resolver Isso aqui Senão não vai terminar Isso aqui já tá quase Tudo pronto Falta só você E aí eu acho que Já vai terminar, correto? Caralho Velho Mano O pessoal ficou Muito tempo lá Tá Você vai lá em cima E você Vem cá Caso a gente precise De ajuda, ok Você vem cá Que tá perto Foi difícil Esse dia, cara Isso aqui É uma cidade pequena Imagina se fosse Uma cidade grande, cara Tá Todo mundo já tá Indo pra um lugar Você tá indo aonde? Vem pra cá, fião Você tá parado, cara Tá O que que tá faltando aqui? Estão combatendo ainda Incêndio E aqui embaixo Qual é o problema? Suspeito Já acabou Maravilha E aqui em cima O que que falta? É um cara Pra prender Provavelmente Que eu vou ter que mandar Um carro de polícia Lá pra buscar ele Ok E aqui é um incêndio E aqui é o que? Preciso de uma polícia Aqui E aqui você já tá resolvendo Ótimo Vai acabar tudo certo Hoje ainda A gente vai ter Umas estatísticas Depois Pra saber Se a gente conseguiu Atender tudo Se a gente faltou Alguma coisa Ok Já tá terminando aqui 27 segundos Mais proibidas Dúvidas Ah Já terminou aqui Correto Manda Já terminou lá em cima Manda você pra cá Só pra cuidar Já que já acabou O plantão mesmo Manda todo mundo pra cá Ok Pelo menos Acho que vai ser Mais rápido Tá só você Já tá sendo cuidado Era só cuidar Os médicos Na real Aê Terminamos Não Ainda tem mais Você tá machucado Pra caramba Também Só que agora Tá todo mundo aqui Então vai ser mais de boa Né Terminou o cara Lá também E aí Como é que você tá Você tá machucado Mas por que que Ninguém tá indo lá Ajudar o cara Tipo O helicóptero Ele Ele para de curar Uma pessoa E já sai Tá vendo Olha só Ah porque ele carrega Uma pessoa Ah ele tá carregando Uma pessoa Você viu O quadradinho O blanquinho Agora eu entendo Velho Mas por que que Você não pegou Duas pessoas já Seu maldito Tá vamos lá Foi complicado esse dia Né Tá teve um ataque De coração Que eu não consegui Pegar a pessoa Morreu Um outro ataque De coração Os gordos Morreu tudo No meu plantão Tem um corte De lâmina Tá aí as ligação Como é que eu faço Pra saber E aí eu vou ganhar Dinheiro Com paz e nisso Eu ganhei bem pouco dinheiro Porque é uma cidade pequena Mas se vocês puderem Entender como o jogo O jogo é bem frenético Tá galera Ele tá em early alpha Early access Early access Não early alpha Sei lá Ele tá em alpha ainda Ele tá com bastante bug Tá galera Então Se vocês forem jogar Tenham um pouco de paciência Com o jogo Tá Às vezes buga geral O jogo Mas eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Mercantius E até Até a próxima Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma